Hoje eu vou mostrar pra vocês como é passar um dia como house sitter aqui em Londres. Vocês já estão vendo que tem um rabinho aqui, né? Que o Luiz já acabou de passar aqui. Mas eu vou gravar tudo do meu dia pra mostrar pra vocês. Acabei de acordar. Vamos lá ver como é que os cachorros estão. Olha só! Já tá todo mundo acordado aqui? Lili! Lili! Luiz! Ai! Vocês estão pulando em mim? É assim que eles acordam. Cheio de energia. A gente vai sair pra passear daqui a pouquinho, tá bom? Coisa linda! Daí eu vou preparar aqui o meu café da manhã e também preparar a comida pra eles. A comida deles os donos já deixam aqui pronta. É um... Eles comem essa comida aqui, ó. Frango e um negócio que eu não sei o que que é. Hoje tem até bacon, menina. Melhor que eu. Tem um negócio com cenoura, um estreco aqui que eles comem. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Olha só quem tá ali esperando pela comida. Vou colocar aqui no pote. Ele come nesse pote aqui porque ele faz de tudo por comida, né? Ele ama comer. E se deixar, ele engole isso aqui numa bocada só. Então a gente tem que colocar nesse negócio aqui pra ele. Bom, já troquei de roupa. Já tô pronta pra levar eles pro parque. A gente vai pro parque agora de manhã. Na verdade, a gente vai caminhar três vezes no dia, né? Uma é de mais ou menos meia hora, que é quando eu levo eles pro parque. Que é agora de manhã. Aí no meio do dia a gente sai só por uns dez minutinhos. Só pra eles irem lá fazer o xixi deles, entendeu? E voltar pra casa. E à noite a gente faz a mesma coisa, mas dez minutinhos também. Aí agora a gente vai fazer a caminhada maior. Pegar aqui as coleiras. Eles ficam como? Já sabe que vai passear, né, meu amor? Lili. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Você tá abraçando a minha perna, meu amor? Que coisa linda. Vamos passear? Essa daqui é da Lili. E essa aqui é do Lui. Lui, ele tem uma que é dupla. Por quê? Porque ele me carrega, cara. Ele me carrega. Ele puxa muito a coleira. E ele é reativo. Ele vê outro cachorro, minha filha, fica doido. Vê criança, ele quer partir pra cima. Aí, olha só. Olha isso. Olha isso. Aí eu tenho que pegar aqui também isso aqui, que é uma bolsinha com biscoito dentro. Que é esse biscoito aqui, ó. É esse biscoito aqui. Aí eu coloco aqui dentro. Ó, ele já fica como? Quietinho. E aí toda vez que ele tá sendo um cachorro mal educado, eu bato na bolsinha assim, aí ele para. Aí eu peço pra ele sentar, deitar, rolar. Aí eu dou um biscoitinho pra ele, entendeu? É a distração dele é isso aqui. E por último, mas não menos importante, isso aqui. Opa! Você pisou aí no seu pote, é? Aí. Escangaiou tudo. O pote virou ali. Tu não viu, não? Por último, mas não menos importante. Uma sacolinha dessa aqui, ó. Pra catar o cocô. Vem, Luí. Vem, Luí. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, amor. Vem cá. Luí. Tá falando. Bota a patinha aqui. Bota a patinha aqui, meu amor. Muito bom, Lili. Good girl. Good girl. Já tá todo mundo agora de coleira pronto pra ir. O Luí, ele puxa muito. E aí, vem cá, Lili. Aí, a coleira dele é presa. Eu prendi aqui, eu tenho uma parte dela, né? Ela tem duas pontas. Eu prendo aqui na minha calça, pra ele ficar de boa, sabe? Pra ele, porque assim, se ele soltar aqui, pelo menos tá preso ali na minha calça, ele não vai embora. Porque o bichinho, minha filha, quando ele vê um esquilo, quando ele vê um outro cachorro, ele fica doido. Aí, minha filha, é assim. A gente vai... Até que ele hoje não tá puxando tanto, né? Porque ele puxa demais. E ele vai cheirando, cara. Ele segue só o nariz dele. Tem que tomar cuidado pra ele não comer nenhum pedaço de pão, nada. Calma, Lili. Deu uma puxadinha agora. Aí, a gente chegou agora no parque. Aí, é mais de boas. Só não é mais de boas quando eles veem um outro cachorro ou um esquilo. A Lili é tranquilaça. Lili, se puder, acho que eu... Eu poderia até deixar ela solta, mas, como não é minha, eu não solto ela, né? Os pais dela disseram que ela vai de coleira. Então, vem cá, Lili. Meu Deus, agora eu tô enrascada aqui. Lili! Lili! Ah, eu vou fazer cocô lá ainda. Como é que eu vou lá limpar agora? Queria dizer que deu tudo certo. Consegui chamar ela de volta, ela voltou pelo mesmo lugar. E aí, eu fui lá, limpei o cocô e joguei aqui na lixeira. Detalhes, né? Super importante sobre essa vida de house sitter. Acabamos de chegar do passeio, né, Lui? Né, Lili? Lili já tá ali, ó, na cama dela. Cansada, Lili? Aí, agora eu vou só tirar essa grade aqui, né? Que a gente coloca de noite. Essa grade a gente coloca ou à noite ou quando a gente vai sair. E, enfim, todas as vezes que os cachorros vão ficar sozinhos aqui, a gente coloca essa grade aqui pra eles não comerem. Eita, Lui! Pra eles não comerem as coisas ali da TV. Então, a gente bota a grade aqui. E aí, eles não entram. Aí, eu vou tirar aqui agora e eu vou começar a trabalhar. Vou começar meu dia de trabalho. Tem um escritório aqui também que eu posso usar, mas eu prefiro ficar ali, ó, no meu cantinho dali. Ah, meu computador já tá até ali. Eu gosto de ficar ali, porque daí eu fico vendo a janela, os ônibus vermelhos passando, sabe? Eu prefiro aqui do que no escritório, que eu acho o escritório muito, muito fechado. Agora, eu vou almoçar aqui. Eu preparei esse estrogonofe ontem. Tem estrogonofe e arroz aqui. Ali embaixo tem umas batatinhas que eu vou colocar aqui, né? Vou usar aquelas crisps mesmo. Vou almoçar e aí eu vou levar os cachorros pra passear pela segunda vez. Bom, já almocei. Eu vou me preparar, né, pra levar os cachorros pra passear. Mas antes, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui no apartamento. Um, porque eu não gosto de viver no meio da bagunça dos cachorros o tempo todo, não é mesmo? E dois, porque assim, você é bom senso, né? Eles não pediram pra eu limpar a casa, nem nada disso. Mas eles deixaram o apartamento limpinho. Então, todo dia eu vou lá, dou uma organizadinha assim, pra deixar mais ou menos do mesmo jeito que eles me entregaram. E aí, claro que no último dia, né, quando eu for sair, eu vou limpar o chão e tudo mais aqui. pra deixar mesmo do jeito que eu peguei, pra devolver eles do jeito que eu peguei. Basicamente assim. Quem quer passear? Vamos passear? Vamos passear? Eu acho que eles entendem português já. Que preguiça, gente! Vamos passear? Vou levar eles pra passear agora, nosso segundo passeio do dia. Aí, nosso segundo passeio do dia, é só ali, ó, na rua. A gente vai só até ali na frente e volta uns 10 minutinhos. Eles fazem xixi e a gente volta. Deixa eu tapar aqui o nome dela, mas, é... Eu tô mandando uns vídeos, né, dos cachorrinhos pra dona. Eu gosto de mandar pra eles ficarem... Pra eles verem os bichinhos, pra ver como os bichinhos estão. Então, eu acabei de enviar um vídeo aqui pra ela. Já estamos, o quê? Quase terminando o dia aqui. É, hoje eu trabalhei pra caramba. Eu usei a tarde toda pra trabalhar. Trabalhei de casa. Mas, nesse período, né, que eu não tô passeando, ou dando comida pra eles, ou fazendo alguma coisa assim, eu tenho o meu dia livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair daqui pra explorar a cidade. Mas, no caso... Nossa, ela já tá brincando ali, jogando o brinquedinho pra cima. Cadê Lili? Você tá brincando, meu amor? Ela tá brincando ali. Mas, eu posso fazer o que eu quiser, nesse meio tempo. E eu tirei a tarde hoje pra trabalhar. Trabalhei muito. E agora a gente vai pro último passeio do dia. E aí, depois a gente vai jantar. Depois que eles já estiverem jantados, já estiverem passeados, pronto. Meu dia já acabou com eles, né? Nesses intervalos, eu faço o que eu quiser. Eu vivo a minha vida. Você quer passear, Luí? Você quer passear? Vamos passear? Lili! Vamos passear, meu amor? Vamos passear? Chegamos de passear. E olha só, ele já tá como? Ele já sabe que tá na hora de comer. Luí! Ele já sabe que tá na hora de comer, entendeu? Vamos jantar? Vamos jantar? Tá bom, vamos jantar. Cadê a Lili? A Lili é toda quietinha. Cadê? Deixa eu acender a luz. Agora eu tô aqui, ó, assistindo a minha série. E olha só, olha isso. Um cachorro aqui do lado, outro cachorro ali do outro lado. Já coloquei aqui o cercadinho, né, deles. Eles vieram aqui pra cama. Oi, Luí! Já dei ali esse brinquedinho, ó. Que você coloca manteiga de amendoim dentro. Eles adoram. E aí agora eu vou fechar a porta. E vou viver minha vida. E eles vão ficar aqui à noite. Do meu dia foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa conhecer como é a rotina de uma house sitter aqui em Londres. Envia esse vídeo pra sua pessoa. E até a próxima.